Segundo Paulo, há mesmo uma descrição da voz do Arcanjo Miguel na Bíblia. A mesma voz que podemos ouvir no Paulo, só que com sotaque de Erganil. E se alguma dúvida restar, os extraterrestres deixam-nos uma mensagem. Alguém uma pergunta? Querem dar alguma mensagem? Neste momento uso este corpo como um telemóvel. Neste momento quem vos fala é o próprio Arcanjo Miguel. Aquele que vem citado nas partes bíblicas que viram. Pensem em tudo o que foi dito. Pensem em tudo o que foi dito. Pensem em tudo o que foi dito. Tudo tem a minha assinatura e a minha autorização. Alguma coisa que queiram ver esclarecida, mas convidem-me. E eu não vou mostrar aí. É tudo o que tenho de dizer. Foi isso. Não fui eu a falar. Não fui eu a falar. Amém. 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 Faças o que tu fizeres. Seja o que for. Há sempre alguém que diz. Não. Não. Pessoa! Amém. 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 Amém.